Oh, 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 oh Estou virando adolescente, a vida mudou Novas emoções estão aí Minha mente se expandiu, alegria, tristeza, medo, nojo e raiva Companheiros fiéis em cada jornada desde o nascimento Mas a mente agora tem mais Vergonha, inveja, ansiedade, um novo laço Num caliscópio de sentimentos Desvendando minha alma em seus tormentos Às vezes eu choro, às vezes eu fico rindo Às vezes tenho medo, às vezes tenho inveja Como controlar tantas emoções? Como controlar tantas emoções? Me adivade com o frio sem fim Vergonha me prende, me faz perder a voz Inveja me cega, distorce a visão Ansiedade me acompanha Um fantasma em solidão Alegria tenta me manter feliz Mas as outras emoções também querem seu espaço Cada uma com seu papel Só força e valor Por isso eu fico rindo, choro, tenho medo e raiva As novidades do adolescente A vida mudou Novas emoções estão aí Minha mente se expandiu Alegria, tristeza, medo, morte e raiva Companheiros fiéis em cada jornada Desde o nascimento Mas a mente agora tem mais Vergonha, inveja, ansiedade, novo laço Um caleidoscópio de sentimentos Desvendando minha alma em seus tormentos Às vezes eu choro Às vezes eu fico rindo Às vezes tenho medo Às vezes tenho inveja Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima